Novas informações sobre o torcedor do Corinthians de 16 anos que morreu depois de levar um choque elétrico. Isso após atravessar uma avenida aqui em São Paulo. Olha só que perigo. Esse adolescente e um outro homem foram pular uma proteção metálica que fica no canteiro central logo após o jogo do estádio do Corinthians e acabaram levando um choque elétrico. Eu falo pra vocês, é muito perigoso você pisar num chão onde tem um fio que caiu de um poste. Põe no ar. A gravação feita por uma testemunha flagra momentos depois do acidente. Duas pessoas aparecem inconscientes depois de levar um choque elétrico. Um dos feridos era Rafael Brolesi, um adolescente de 16 anos. Uma médica que passava de carro pelo local parou imediatamente para tentar reanimá-lo. Apesar dos esforços, o estudante foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Tá dando choque. Tá dando choque, tia. Quem fazia o vídeo tentava afastar as pessoas do local por razões de segurança. Ei, não mexe aí não. Não mexe aí não, senão vai tomar choque. Não mexe aí não. O torcedor que presenciou tudo contou que a estrutura metálica ao lado do poste de iluminação estava energizada. Foi pular, né? Tipo, pula, encostou, grudou pelo chão. Pra mim ele tinha sobrevivido, né? Aí fiquei sabendo através da minha mãe que ele faleceu. O outro homem que estava caído também recebeu atendimento. Não foram divulgados o nome dele e nem seu estado de saúde. Mas alguns minutos depois, é possível vê-lo se levantando. Os dois foram eletrocutados ao passarem perto de um poste e por cima da proteção metálica que divide a avenida. Enquanto estavam a caminho do metrô. O acidente aconteceu na zona leste de São Paulo, logo após o jogo entre Corinthians e Fortaleza. O adolescente que morreu morava em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. Ele veio pra capital com a família pra assistir a semifinal da Copa Sul-Americana. Nossa reação de ser humano, né? É de ajudar o próximo, né? Aí eu fiquei sabendo que o moleque faleceu já... Mas fica triste, né? Ser moleque novo, tá na flor da idade, vir realizar um sonho. A testemunha disse que o local ainda apresenta riscos. Eu tava dando choque, pode passar lá e você vai ver. Tá dando choque lá ainda. Uma perícia foi realizada no local. Nos próximos 30 dias, a polícia vai saber a origem da falha elétrica que provocou a morte de Rafael. A concessionária de energia afirmou que o poste não pertence à companhia. Já a Prefeitura de São Paulo lamentou o ocorrido e disse ainda que vai colaborar com a investigação. O Corinthians também expressou o pesar pela morte do torcedor. Há cinco anos, outro acidente por choque elétrico acabou em morte em São Paulo. Em 2018, Lucas Lacerda da Silva, com 22 anos, também morreu eletrocutado durante o desfile de um bloco de carnaval. O inquérito da Polícia Civil apontou a responsabilidade de quatro pessoas das empresas encarregadas pela segurança do evento. Mas elas ainda não foram a julgamento.